No mês de julho, a Delegacia de Roubos e Furtos iniciou investigação acerca de diversos assaltos que têm ocorrido contra mototaxistas aqui na cidade de Campina Grande. Um homem alto, magro, de cor branca e que possui tatuagem no antebraço e panturrilha esquerda, tem utilizado o mesmo modus operandi solicitando a corrida ao mototaxista e ao chegar ao destino, assalto às suas vítimas. As corridas foram solicitadas nos dias 15 e 19, na rua João Valle, no Distrito Industrial, no dia 23, no bairro Aluísio Campos, no dia 24, nas Malvinas e no dia 31, nas Três Irmãs. E esse homem ainda, no dia 23, logo após assaltar o mototaxista, utilizou a moto para assaltar uma padaria no bairro Catoledos e Ferreira. Então, solicitamos à população que, ao analisar as imagens divulgadas na imprensa e tiver qualquer informação sobre a identidade ou localização desse homem, que tem essa característica específica de tatuagem no antebraço e panturrilha esquerda, possa fazer sua denúncia anônima pelo Disque Denúncia 197 ou também pelo site da internet, para que possa auxiliar na investigação da Delegacia de Roubos e Furtos e que possamos tirar mais um criminoso de circulação e evitar que novos assaltos aconteçam na cidade.